Música Neste tempo de isolamento há que entreter a criançada Deixamos aqui algumas sugestões de atividades gírias Podem fazer em casa, de forma bastante lúdica Para pôr toda a família a mexer Música 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 Não se deixem vencer pela preguiça Fiquem em casa Viver com a sua família, sejam ativos em casa Música